Então, vaidosos, sejam bem-vindas a mais um Maquiando o Cliente aqui no canal. Trouxe a Ju aqui de novo, dessa vez nós duas ficamos quietinhas, hein, pra gravar o vídeo. Espero muito que vocês aproveitem a técnica. E eu já comecei limpando a pele da minha modelo, depois eu venho aplicando a água termal da Avene, que é uma das minhas favoritas. Venho aí secando a água termal. Agora eu vou usar um fix, que ele é o Hidra Fix. Ele também hidrata e ajuda a fixar a maquiagem. Esse é o da Daisy Peroso, venho secando também ele. Agora eu vou usar o hidratante, que ele é pra maioria dos tipos de pele, né, é o Dermagold. Já tem resenha dele aqui no canal também, gosto muito, muito, muito dele. E eu venho espalhando com o pincel, movimentos circulares, pra pegar em todos os lugares ali, perto dos olhos, no nariz também, que é muito importante. Hoje eu venho também hidratando a pálpebra. Peguei essa dica aí da Prilessa, maravilhosa. E agora eu vou dar uma hidratadinha a mais, né, colocar um pouquinho mais de hidratação ali na parte mais central do rosto, que é onde vem bastante produto nessa parte aí dos olhos também. Então é muito importante você hidratar. Agora eu vou aplicar o primer, só que eu vou usar ele como esponjinha limpa, que é muito importante pra não fazer uma mistura, assim, sabe, de produtos. Então aplica com uma esponjinha limpa pra ele poder fazer uma camada, assim, só dele, né, e deixar a pele mais niveladinha, esconder os poros ali. Agora eu vou aplicar o BT Glow da Bruna Tavares na cor Gold, que eu gosto muito, muito dele também. Já comentei com vocês no último vídeo que saiu aqui no canal, falando de produtos das blogueiras. Inclusive vou deixar aqui pra vocês assistirem nos cards. Vou fazer a aplicação da base da Bruna Tavares também, diluída. Hoje eu vim aplicando com o Kabuki, que eu queria testar, né. Eu sempre pego as minhas modelos, minhas amigas, assim, pra ir treinar e eu resolvo gravar pra vocês. Ou seja, é sempre um treino, assim, sabe, também. Eu vou testando coisas aqui junto com vocês e também já vou falando do meu parecer, sobre os produtos. Eu gostei bastante de aplicar, assim, com o Kabuki. Só que como o Kabuki, ele tava bem limpinho, ele vai sugando bastante base. Eu acho que ele vai pegando bastante produto, sabe. Então, é mais ou menos o que eu achei. Mas eu gostei também do resultado final, porque eu apliquei bastante produto e ficou uma camada bem legal. Eu vou aplicar agora o corretivo Canelli da Maquie. Eu vou aplicar ali na parte da olheira e também aplico na parte do nariz. Eu faço uma camada ali no nariz. Eu aplico um pouquinho na bochecha também, porque é um lugar que precisa de mais cobertura. E eu vou aplicando com esse pincelzinho, né. É um pincel de esfumar. Eu aplico com ele já pra vir depositando uma quantidade correta, sabe, de produto. Nem mais e nem de menos. Eu acho que ele ajuda bastante a você depositar uma quantidade bem boa. Venho dando batidinhas. Agora eu vou fazer a parte de iluminação do rosto com esse corretivo líquido da Tracta. Ele é a versão mate. É a cor clara. E eu vou aplicando nas áreas de iluminação, onde eu sempre aplico. E depois eu venho dando batidinhas também, com a mão super leve, como eu já comentei com vocês. Vou fazer a parte do contorno. Como daquela vez eu tinha deixado o contorno um pouquinho mais marcado, que vocês tinham visto aqui, né. Eu falei, dessa vez eu vou tentar algo diferente. Usei a cor Pecan, da Maquie, e peguei um pincel que ele é mais fofinho. Ele é como se fosse de aplicar um blush, sabe. Falei, vou tentar com esse pincel aqui, que ele é mais fofinho. E eu gostei, porque eu achei que ficou super natural o contorno, comparado às outras vezes. Então, já fica aí a dica pra vocês, que eu testei. Gostei bastante. Venho fazendo contorno no nariz, que eu sou apaixonada, minha modelo também gosta. Então, eu vim contornando o nariz. Gosto muito, muito, muito. Eu venho primeiro contornando com um pincelzinho de esfumar. Eu venho dando continuidade ali, perto do côncavo. E venho tirando as marcações, né, com uma esponjinha. Depois, eu venho tirando todos os vincos que formaram ali, abaixo da olheira. E vou aplicar o pó da Paiô, que eu sou apaixonada também, vocês sabem, né. Esse é a cor 04. Selo bastantão, bastantão mesmo o rosto, gente. Sela muito, tá bom. Então, venho aplicando aí, né, por todos os lugares que eu coloquei os corretivos mais claros. Selando tudo, assim, bem, bem lindamente. Agora, eu vou fazer o contorno. Ele também é da Vult. Se eu não me engano, é a cor 06. Eu vou deixar nas referências aqui pra vocês, tá? E eu venho ali, ó, com a mão bem levinha, tirando o excesso. E venho fazendo movimentos circulares, sem deixar nada marcado. Aí, ó, bem de levinho, tá vendo? Depois, eu venho aplicando um pouquinho ali na papada, né. Logo depois, venho contornando o nariz, selando o contorno do nariz. Com esse pozinho, ele é o 02 da Vult. Venho aplicando pó e tirando o excesso de pó. Aplicando pó e tirando o excesso de pó com esse pozinho pra não riscar a pele, né. Porque se tiver alguma parte que não tá selada e você vem tirando o excesso, você corre risco de riscar a sua pele, de marcar a sua pele. Então, foi por isso que eu vim fazendo esse processo com pó compacto. Aí, eu vou aplicando mais Fix Plus, mais Hydra Fix, né. Confundi o nome aqui. E venho secando essa pele. Agora, eu vou usar o iluminador Ruby Rose, que vocês sabem que eu sou apaixonada por essa paletinha da Ruby Rose. Uso muito ela profissionalmente. Então, eu venho aplicando ali com o pincelzinho de iluminar. Todos os pontos que eu geralmente aplico. Agora, era pra ter usado antes esse iluminador da Tracta, mas eu venho aplicando ele ali abaixo das olheiras, que ele também dá uma iluminada, sabe? Ele dá uma boa iluminada ali, dá um viço, deixa uma coisa bem bonita. Agora, eu vou fazer a sobrancelha. A sobrancelha da minha modelo, ela é bem diferente uma da outra. Então, é algo que você tem que ir ajeitando, sabe? Não é aquela sobrancelha que dá pra gente simplesmente seguir o desenho da sobrancelha. É uma sobrancelha que precisa ser ajeitada. Porque se você for corrigir seguindo o desenho dela próprio, ela vai ficar diferente. Então, tem que dar uma mudada. Mas é algo que a minha modelo, ela se maquia e se maquia muito bem. Por sinal, ela já faz. Então, foi o que eu fiz também. E hoje eu usei pastinha de sobrancelhas da Luizance. É a cor 02. Gosto muito dessa pastinha. Só que o segredo dela, do aplicador dela, é você tirar bastante o excesso. Porque ela vem com bastante produto, sabe? E depois eu venho recortando a sobrancelha. Gosto muito dessa parte de recortar a sobrancelha. Deixa um acabamento super lindo ali embaixo, na parte inferior. Mas quem não gosta, só vem aplicando realmente o corretivo com o pincelzinho que nem eu tô fazendo agora. Tira ali todo o excesso. Nivela tudo bonitinho com a esponjinha. Apliquei pó ali na parte interna e um pouco na parte externa. Pra dar uma delimitada no nosso esfumado. Como o nosso esfumado é alongado hoje. Sabe? Pra não ficar caindo muito produto ali embaixo. Então coloca um pouquinho de pó. Esse é o nosso olho mais alongado. Super quente. Com fita de glitter ali, né? Delineado de glitter. Ai, gente. Amo demais. Vou ali iluminando. Rente a sobrancelha. E no canto interno. Eu vou usar essa paleta da Juvias. E vou começar aplicando esse amarelo. Esse amarelo, ele é muito, muito pigmentado. Gente, essa paleta, ela é a pigmentação da pigmentação. Gente, nunca tinha usado uma paleta tão pigmentada. A não ser a da Ruda. Porque, meu Deus, é muito pigmentada. Então, vem ali aplicando todo aquele amarelo por todo o côncavo. Puxando pra fora. Com o pincel menorzinho, eu já venho dando continuidade na parte inferior dos olhos. E essa vai ser mais ou menos a técnica. Você faz na parte de cima. Vai puxando assim pro canto interno. E também faz na parte de baixo. Pra poder dar continuidade, sabe? Pra ser algo contínuo. Então, ó. Vou aplicando ali, ó. Por todo o côncavo. Subindo bastante. Aproveitar bastante o espaço desse côncavo. E depois, ó. Trago já ali na parte inferior dos olhos. Tudo junto. Pra ser tudo uma coisa só, sabe? Agora, vou usar esse marrom. Gente, usei só três sombras nesse esfumado. É pra deixar tudo bem simples. Bem fácil, hein? E fui ali fazendo a mesma coisa. Colocando sombra. Só que essas... Conforme você vai mudando, né? Você vai mudando a cor da sombra. Menos você vai trazendo pro canto externo. Que senão pode manchar. Entendeu? Depois eu venho completando a pálpebra móvel ali. Com sombra. Finalizando a parte de baixo também. Com essa última sombra marrom. Ó. Venho tirando o excesso daquele pozinho. Lembra? Agora eu vou aplicar esse glitter. Que é o 255. Ele tem lá na minha loja. Tá? Vou deixar aqui pra vocês. É verdade. No pincelstore.com Venho aplicando ele com a colinha da Nath Capelo. Venho aplicando ele só no canto interno. Tá? Só pra dar uma iluminada ali no canto interno. Como o olho ele tá todo opaco. Queria fazer um olho todo assim. Todo opaco. Sabe? E depois eu vim com esse delineador da Playboy. Eu vim fazendo essa fita de glitter aí. É um cut de glitter, né? Quase um cut. E eu fiquei apaixonada nessa maquiagem. Gente, eu amei de verdade. Esse fiozinho de glitter. Apliquei máscara de cílios. Depois eu venho aplicando cílios postiços. Pra ir a R$17,00 aqui na minha cidade. E choquei em pagar R$17,00 nos cílios desse aqui. É super difícil de achar. E agora eu vou usar esse batom. Ele é da Jessica Make. Eu esqueci o nome dele, gente. Mas eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo. E eu quis aplicar ele. Porque eu achei que ele ficou, tipo, super a cor do olho. Eu até pensei em aplicar um nudizinho. Só que eu falei. Não. Hoje não vai ser nudizinho. Hoje vai ser batonzão. Então, eu apliquei ele. Apliquei cílios postiços também. Apliquei, viu? Dando aquelas batidinhas com a pinça. Ajeitando com a mão. Apliquei também um pouco de pigmento ali no centro do lábio. Pra dar uma aumentadinha na boca da minha modelo. Mais máscara de cílios. Eu vou pegar e vou iluminar, gente, a sobrancelha que faltou. E essa é a maquiagem de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. É isso. Não se esquece de deixar o joinha. Se inscrever no canal. E vocês sabem o quê? Que a Mari ama muito, muito, muito vocês.